Com mais de uma década de fundação, a Escola Pública Nascer para Arte ganhará uma nova localização na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. A construção da nova Escola de Artes do município de Palmas está prevista para ser entregue em meados de abril e maio. Uma construção avaliada em quase 7 milhões de reais com mais de 1.600 metros quadrados de estrutura. Até o momento, as aulas ocorrem no prédio do CPA, no centro do município e com matrículas abertas a partir do dia 5 de fevereiro. Nós iniciaremos com o dia 5 de fevereiro com novas matrículas, manhã, tarde e noite, manhã e tarde para adolescentes e crianças, à noite para adultos. Documento da pessoa, no caso das crianças, precisa um documento de um responsável, comprovante do cartãozinho do SUS, no caso de criança, e um comprovante de endereço. A idade mínima para balé, que é dança para as menininhas, é a partir dos 4 anos, mas não tem uma idade mínima. Pode ser qualquer idade e a pessoa pode vir fazer a matrícula para as oficinas da noite. Nós temos artes visuais, artes circense, teatro, piano, teclado, robótica. E agora nós temos a novidade de artes manuais também. Esse ano nós estamos com novos moldes. Não temos mais aquele ônibus que era disponibilizado para trazer as crianças das escolas municipais. Eles virão... Os pais trazem a criança e vêm buscar. Então, esse é o diferencial desse ano. Nós fazemos a matrícula na secretaria da escola, aqui mesmo, na Escola de Artes, e a pessoa vem aqui na Escola de Artes. Não tem mais o ônibus de transporte que tinha antes. Então, os pais que têm interesse, ou qualquer outra pessoa, qualquer adulto que tenha o interesse de fazer a matrícula, ele deverá vir até a escola para fazer a matrícula aqui na secretaria, no segundo andar, no prédio do CPA, em frente à Cinelândia. Tem alguma taxa de matrícula? Como que ocorre? Não, não. A Escola de Artes é municipal, gratuita, então não tem nenhum custo. A pessoa só precisa frequentar. Este ano, como a Zilir colocou, estaremos trabalhando com o diferencial, as aulas noturnas. Então, terá a dança, o teclado e piano, artes visuais. Nós teremos também os trabalhos manuais. Nesses trabalhos manuais, vai abordar vários, cada dia um tema. Então, assim, corte e costura, biscuit, o bordado, patch words, decoupagem. Então, cada dia vamos trabalhar com um modelo. Até proporcionando um certificado no final da conclusão e tal do curso. Não chega a ser um curso, mas são aulas de aprendizagem. Até essa conversa é para chamar os pais para vir fazer a matrícula dos filhos, assim como os adultos, no período da noite. Agora, sim, à noite, nós não teremos matrícula, fazer a matrícula. A matrícula será só durante o dia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto